Ontem aqui no canal a gente fez um unboxing do RG552 em live, e no vídeo de hoje eu vou mostrar quão fácil é instalar um sistema Android melhorado dentro desse console. Mas antes, se você curte portatas tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Primeira coisa que você deve saber é que aqui na descrição tem link pra comprar esse console, tem um guia escrito dentro do meu site, e ali você também encontra o link pro Patreon do Black Seraph, o desenvolvedor do sistema que a gente vai instalar hoje. Ali dentro você vai ver que esse sistema que a gente vai instalar, ele é pago, custa 57 reais pra você ter acesso a todos os updates que ele liberar dentro daquele mês. É um pouco caro, eu sei, mas assim que você tiver pago e tiver feito download da versão mais recente pro RG552, basta você extrair aqueles arquivinhos zip, e dentro dele deve ter esses dois arquivos, o readme, ou leia-me, e o update.img. Essa é a imagem que a gente vai instalar depois. Mesmo acompanhando esse vídeo, eu recomendo que você leia esse arquivo readme, porque algum passinho pode mudar nos futuros updates. Agora só o que você precisa é de um programinha chamado Balena Etcher. Eu também tô deixando o link dele aqui na descrição, e ele funciona tanto em Windows, Mac ou Linux. Além do Balena Etcher, você precisa de um cartão microSD de no mínimo 4GB que possa ser formatado. Conecta esse cartão microSD no computador, abre o Balena Etcher, e dentro dele são três passos bem simples. No primeiro você vai puxar aquela imagem do Black Seraph, o update.img. No passo do meio você vai selecionar o seu cartão microSD, mas se certifica que você tá selecionando o drive certo, você não quer apagar de repente o seu HD externo ou a memória do seu computador. Por último, aperta flash e aguarda uns minutinhos. Quando o processo estiver finalizado, o seu cartão vai ser ejetado automaticamente. É só você remover do computador. E agora a gente nem precisa mais de computador, tudo vai ser resolvido dentro do RG552. A primeira coisa é desligar ele. A segunda é desconectar tudo que pode dar nele. Entradas USB, cartões microSD, tira tudo. Agora conecta ele na energia só pra garantir que a bateria não vai acabar no meio do processo de update. Aquele cartão que a gente acabou de preparar, coloca ele na entrada esquerda, a entrada número 1 de cartão microSD do RG552 e liga o aparelho. Uma imagem de update deve começar e isso deve demorar alguns minutos, é o tempo de você fazer um café e voltar. No final vai aparecer escrito bem pequenininho lá embaixo do console pra você remover o cartão microSD. Remove ele, o console vai reiniciar automaticamente. E agora esse guia toma dois caminhos. Se você já tinha feito algum update do Black Seraph antes e você já estava no Android 11, só o que você tem que fazer é apertar uma vez o botão de ligar o console pra selecionar a opção Reboot System Now. Se é a primeira vez que você tá instalando esse sistema, você tem que apertar o botão de volume cinco vezes pra baixo até chegar na opção Wipe Data Factory Reset. Com ela selecionada, aperta o botão de ligar uma vez e ele vai começar a formatar a memória interna do seu aparelho. Esse processo pode demorar um pouco, talvez de 10 a 20 minutos. No final desse processo, o desenvolvedor fala que o Android inicia automaticamente, mas no meu caso, ele voltou pra essa lista e eu apertei o botão de ligar mais uma vez na opção Reboot System Now. Depois disso começou aquela configuração inicial do aparelho, que é muito semelhante em qualquer aparelho, seja um novo Android, um novo iPhone, um novo computador que você tenha comprado, a primeira vez que você liga ele costuma ter esses passos de configuração. Eu recomendo que você conecte na internet, porque a gente vai usar ela num instante. E nessa página, eu costumo desativar tudo, localização, dados, deixo tudo desativado e vou continuando. No final da configuração inicial, a única coisa que você tem que fazer agora é arrastar de baixo pra cima, clicar nesse ícone do Magisk e fazer todo esse processo de update que ele tá pedindo pra você fazer. É só apertar OK algumas vezes e liberar o update. Quando o Magisk tiver atualizado e configurado, abrir ele novamente. Ele vai pedir pra reiniciar, só apertar OK, o console vai reiniciar sozinho e pronto. Agora o seu RG552 já tem Play Store, ele tá com Overclock. Agora você tá com o console atualizado e a performance deve estar a melhor possível. Você já pode abrir a Play Store e começar a instalar os emuladores pra começar a jogar. Eu não quero que esse guia fique muito grande, porque na verdade o processo é muito simples. Se você precisa de qualquer suporte, tem o link do nosso Discord aqui na descrição. E lembra de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victor Emini e como sempre, eu volto no instante.